Bom dia, bom dia Teixeira, bom dia aí ó, ó vereadores, vocês tinham que estar aqui vereadores, ó pra ver essa situação aí ó, prefeito doutor Marcelo, que é a regulação ó, já não tem mais, já não tem mais o que o pessoal tá procurando aí os exames doutor Marcelo, isso aqui é desde de 8 horas da manhã de ontem, o senhor não conhece a cidade, o senhor só conhece mesmo a UPA e o regional e agora você tá aqui, só brasa né doutor, e quem tá administrando a prefeitura ninguém sabe, ó a situação, isso aqui é o começo, aí começou a abrir a regulação agora, tá lá no CTO essas filas aí, viu doutor Marcelo, procura dar uma organizada nesse trem aí doutor Marcelo, ó, vamos ver isso aí, vamos ver isso aí, isso é feio doutor Marcelo, cadê você rapaz? Isso aqui é 25 vezes, ó, tá com 3 meses, 3 meses aqui ó, não tem aqui ó, e não tem né meu filho, já foi rapaz, essa rua Teixeira acabou, muda Teixeira, muda Teixeira, muda Teixeira, muda Teixeira, não o povo tá atolado, não, mas não adianta não, o povo gosta de coisa ruim, meu filho, olha só o deputado aqui ó,